Eu quero hoje que o meu neto, que o Henrique, fale logo, fale logo, fale logo. Você tem que ficar. Vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito segundos querendo isso. A primeira vez, oito. A segunda, dezoito. Vamos fazer umas previsões aqui pra galera. Yasmin Brunet. Essa menina linda que também saiu aí do reality show. Também não foi legal, né? Mas você sabe que a Yasmin tem? Ela é criança. Mas é novinha, né? 35. Tem tudo isso? Que bom, só não sou eu que fico velha aqui. Então, e ela é assim, sabe? Eu assisto Big Brother. Ela é assim. Criança. É garotona. Então mostra uma coisa de criança que cativa a gente, sabe? Uma ingenuidade. Exato, essa palavra. Então ela tá no ano um. Ela é geminiana, tá? Eita! Ela tá no ano um, ano de ganhar mais dinheiro. Ele sofre menos, os geminianos? Geminiano... Porque parece que esquece rápido. Aí não sofre. Nem lembra? É, ele sofre menos, né? Do que um psiano. Do que um escorpiano, né? Que fica aqui na morte. Nossa. Nossa, quase morte. Entra em depressão. Não. E vai estar num ano bom pra ela, especialmente agora, depois do aniversário dela. Eu não acho que foi mal pra ela, não. Ela é doce. E ela mostra isso, sabe? Ela tem um sorriso que cativa a gente. Tá num ano bom. Então, tudo novo pra você a partir de junho. Ana Hickman. A Ana... Eu não sei se alguém... Se teve uma previsão pra Ana nesse turbilhão que ela tá vivendo. Alguém? Você se recorda? Se alguém já havia falado? Eu não vi, não. Deixa eu até ver de novo isso aqui. Tá. Ana Hickman. Ana Hickman. Que coisa feia que virou isso. Eu sinto muito pelo menino. Só por isso. Eu acho que eu sempre tomo as dores das crianças. Eu sinto muito por ele. Eu não vou me meter porque eu não sei o que tá acontecendo. Mas a gente sempre joga energia boa pra família inteira. Pra todos, né? Porque é isso que importa. Mas vamos falar da Ana. É, a Ana também tá no ano dois. Você vê. Ela poderia ficar sem projeto pra trabalhar. Tá lotada e vai ganhar muito. Não, aqui tá dando. Muito dinheiro. Então, assim. A preocupação dela agora, lógico, deve ser a criança. Mas também ganhar muito dinheiro. E é um ano de prosperidade. Porque a impressão que me dava antes é que não ia acontecer nada de bom pra ela. O que que ela fez? Eu vou trabalhar, vou trabalhar, vou trabalhar, vou trabalhar, vou trabalhar. Mas, assim. Eu ainda acho que a felicidade pra ela é só a partir de dezembro que ela vai ficar mais calma. Ainda vem bode. Ainda vem bode. É um ano... Vem bode, vem bode. Mas resolve essa situação toda dela? Resolve só ano que vem. Começo do ano. E o Edu Guedes? Eles assumiram romance? Ele é taurina, você sabe. Esse romance vai pra frente? Uma vez eu tava com o Edu e falei, ô, velho. Acho que você não vai ser feliz no amor. Coitado! Você fala isso pra pessoa. Não, isso faz tempo que eu adoro. O Edu tá no ano 3, que é um ano de felicidade. Ele tá muito feliz com ela. Ele tá inteiro com ela. Inteiríssimo. Só não sei se isso vai dar casório. Eu não vejo. Acabou de separar também. A gente vai casar, mas o relacionamento vai florir? Porque ele é um homem passivo. É um homem que tem muito dinheiro, que a turma não sabe. Ele trabalha pra caramba. E ele tá dando pra ela exatamente o que ela precisa agora. Que é um carinho de um homem forte. Um apoio. E ele é família. Sim. E ele vai acolher esse menino. Que bom. Vamos ver. Tomara. Mas então, será que dura um pouco isso? Dura. Dura. Ludmilla. Nossa querida Ludmilla, que eu adoro. Ludmilla. Eu também amo. Ah, ela é demais. Tá casadíssima, né? Vai ter filha, Ludmilla. É, eu tô grávidas. Já tão mesmo? Eu achei que tava, não tenho certeza. Acho que não, não. É, mas aqui tá dando. É, eu também achei. Ó, eu falei e nem sabia. Tá? Eu também não. Tá, vai ter neném. Sucesso lá fora. O Ludmilla. Como eu gosto de Ludmilla. É demais. A Ludmilla é assim. Ela tá no ano que vem só esse ano oito. Vem a cada dez anos na vida da gente. É grana, grana, grana. Sucesso lá pra fora. Ela nem sabe onde ela vai mexer. E agora tá na hora de ter esse neném e vai ter. Eu acho espetáculo. Ótimo. E o relacionamento dela tá... Perfeito, né? Perfeito. Elas se amam, né? São lindas. Que que é aquilo? Eu encontrei com elas em Ibiza. Nossa, uma graça. Jura? Não é bonitinha? Uma graça, uma graça. Sabe? Ah, é bonito ver o amor dos outros, né? Ah, eu acho muito. Mas ninguém gosta, tá? Ah, eu gosto. Eu acho que a pessoa, quando tá amando, tá tão melhor. A pele também, né? Ah, não. E a pessoa fica do bem, tudo ótimo, não é? E gente que tá feliz não enche o saco dos outros? O cara feliz não enche o saco. Eu acho ótimo. Se todo mundo tá feliz, é melhor, não é? Eu sempre acho. Eu sempre torço pra felicidade da galera. Se a pessoa tá feliz, ela não vai ficar em ranzinza. Não é boa, vibe boa. Ai, porque o menino chegou uma hora, meia hora mais tarde. Vai ver o que é, né? Sim, sim. Tem... Bruna Marquezine. A Bruna Marquezine, bom, ela já tá fora, né? Você viu, fora do Brasil, o maior sucesso. Tá arrasando. Tá arrasando. Olha o inglês da menina. É, você que fala inglês, né? Eu perguntei pra ela. Eu falei, menina, como você fala inglês bem? Mas é assim, não dá pra notar que ela é brasileira. Impressionante. Ela vai explodir lá fora, especialmente agora, a partir de agosto. Ela é leonina, não é? Ela é leonina. É. Ela é leonina. Ela tá no ano 1. Então, assim, tudo que ela plantou, pá, ela vai pegar agora. Impressionante. E ela é focada, menina. A menina é focada. Focada, só trabalha, não é? Focada, menina. Não, ela se diverte também, mas focada. Ah, porque ela tá bonitinha. Não, não, não. Não, bonita e inteligência, a menina. Ela é mais inteligente do que bonita, sabia? A menina é focada. Interessante, né? Eu acho muito bonito de ver também. Meu filho Lourenço é doido nela. Ele tem 13 anos. Aí eu falei, Lourenço, eu falei pra ela que você gosta. Ele falou, mas você não falou que eu gosto dela? Eu falei, não, imagina. Eu falei, só que você achava ela legal. Eu falei, meu Deus. Ele já começou a fazer as contas pra ver quando que, né? Podia. Eu falei, vai com calma que daqui a pouco tudo se iguala, Lourenço. Exatamente. Quando fizer vir, né? Tudo igual. Tá tudo certo. É, blogueirinha, Bruno Matos, que tá, explodiu aí, tá arrasando. Tá na hora, não quer ver, né? Eu não sabia que era capricórnio. E aquela pessoa só trabalha. Por que que ele explodiu e vai explodir mais ainda? Que, ó, novo emprego pra você, não só aquele, hein? Vão te procurar ainda esse mês de maio. Nós estamos em maio. Maio vai ter um outro negócio ferrado pra você. Ano de dinheiro. E talvez lá fora do Brasil tem coisa no final do ano. Por quê? Por que que ele fez sucesso? Tem uma agressividade lírica na pergunta, não é? Tem uma agressividadezinha. Tem. Tem. Fora da casinha. Sim. Tipo, em xeque. É o que o povo quer rir, né? Sim. Mas é capaz. Mas é bom, né? Mas é capaz. Sabe o que fala. É isso. E vai direito. E trabalha a dor que dá gosto. Faz direito. Faz direito mesmo. Bom, aqui estão dizendo pra eu perguntar de previsões para a Luciana Gimenez. Aquelas que dão pra falar, né? Aquela vai morrer amanhã. Bom, já sai aqui do post. Você tá no ano 3, um monte de contratos, se você quiser. A gente sempre quer trabalhar. Só isso que eu faço mesmo. Esse ano você tá num ano maravilhoso de muita coisa pra você trate de correr. Eu tô sempre correndo. Agora tá dando. O ano passado não deu pra correr. Tô brincando. Agora tá por causa da perna. Tô brincando. Né? Tem coisa lá fora pra você. Eu já comecei de ver isso. Sim, você falou já. Você que não quer. Eu quero muito. Tem certeza? Eu tô querendo. Então tá. Então você tem mediante. É óbvio que eu tô querendo. A gente tá falando aqui. Já tava aberto pra ela lá fora. Ela sabe que eu já falei isso. Falou. Tá aberto esse ano total. Então você vai ter mais fora do que dentro. Tá bom. Eu ia falar uma coisa, mas eu achei que era melhor ficar quieta. Só pensa nesse dia. Tá bom. Você tá num ano de... Você tem que ter muita comunicação com gente que possa te fazer esse trabalho. Patrocínio. Não fica conversando comigo. Gente melhor, sabe? As melhores que eu digo é business. Gente em business mais... É, não fica dedicado. Vai pra rua. Eu tenho uma ideia aí de algumas pessoas... Coloque. Tenho uma super ideia. Estou trabalhando... Jura? Eu tenho. Foca. Será que se eu ficar mentalizando, vem? Sim. Ah, não vou dar uma dica. Tá. Tá? Pra vocês todos. Tudo aquilo que a gente precisa... Ah, é porque aquilo que eu penso acontece. Mentira. Você tem que entender pela física quântica, e eu tô trazendo acho que a primeira ou a segunda lugar que eu tô trazendo, como querer a coisa. Tá? Não fala isso, por favor. Meu neto, por exemplo, é autista, eu sabia antes, não contei pro meu filho. Sim. Meu neto não fala com quatro anos, mas eu sei que ele vai falar. Sim, eu morro. Tudo isso, não, não, mas eu sabia antes. Sim. Mas, pô, você vê um filho sofrer, é um martírio. Então, vamos lá. O que que eu quero hoje? Que o meu neto, que o Henrique fale logo, fale logo, fale logo. Você tem que ficar, vou contar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito segundos querendo isso. A primeira vez, oito. A segunda, dezoito. Presta atenção. Pensa numa coisa hoje em casa, bota o despertador. Mas esses dezo... Começa com oito, mas é dezoito. Esses dezoito segundos, você não pode falar. Ai, o Lourenço tá me chamando. Olha, essa água tá aqui. Você não pode... Vai. E vai... É assim, ó. Eu duvido que você não consiga. Passa os oito segundos. E aí, você fica focado na coisa, assim, acontecendo na pessoa? O que você quiser. É teu, é teu, aquilo é teu e já tá acontecendo. Mas é assim. Eu quero dezoito. Começa oito, uns dois ou três. Mas vai pra dezoito. A hora que você fizer dezoito, três vezes ao dia, depois você me conta. Gente, isso é física quântica. Pelo amor de Deus, é estudo. Porque falam que a palavra tem força, não é? Tem que fazer isso. Não faz, pode falar. Entendi. Mas tem que ficar quietinha com o foco nisso. Vamos por dezoito, tá? Esquece oito, porque eu acho que... Dois segundos. É porque é exercício. Se você tá com aqui, olhou pra caneta, acabou. Não pode. É assim. Tem que ser dezoito segundos. Essa energia, se você pensar na pessoa... Certo. Em dezoito segundos encontra a energia dele. Pá! Olha isso. Você não resolve nada. Véi, na moral, não dependo mais disso aqui, não. Olha pra vocês verem o resultado do meu mês e ainda ele nem fechou. Vou colocar aqui pra vocês verem agora o resultado do meu ano inteiro, ó. Mais de sessenta e três mil reais. Cinco anos de quem trabalha como CLT. Vou colocar aqui agora pra vocês verem o mês de setembro, que foi o meu melhor mês. Dezoito mil reais. Eu nem precisei fazer uma faculdade pra isso. E um detalhe. Eu nem preciso aparecer pra me fazer tudo isso com o canal. O que eu quero é que você aprenda a fazer o que eu faço também. E eu quero te ensinar todo o passo a passo do que eu fiz pra chegar nessa quantidade de inscritos. Cento e sessenta mil. E tudo o que você precisa saber pra conseguir ter um canal assim também. Todas as estratégias que eu usei. Todos os erros que eu cometi. Tudo o que você precisa saber. Você não vai precisar de muita coisa pra começar. Então, clique aqui agora no link da descrição. Antes que seja tarde demais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho